Meu adversário, eu passando giz no taco sem nem saber pra que serve Forças de vontade, medo, zezo Ei Superman, olha minha armadura, nova, é toda feita de chumbo, legal né? Hehe, chumbo, é que legal, merda Garotos de animes com macacões são tão fufas Vídeo, cachorrinho resgatou o gatinho sem teto na chuva e os trouxe pra casa Gato, dog Se liga família, mais uma boca pra alimentar Cara aleatório, meu amor, gostosa, linda, mãe da foto da... Menina postando alguma coisa hoje em dia Eu falo que isso, é melhor que isso, minhas notificações Vamos dar de provisão, adoro trabalhar sentindo esse cheiro maravilhoso e não poder comer Sete anos depois, complicado Isso foi forjado por um deus Super coleção, 7.784 jogos Meu aniversário Episódio Milled One Piece Eu sou muito fã do Caneque Toda vez que eu vejo isso eu fico descontrolado, já batendo em minha voz de tanta emoção 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Oferta de troca, eu recebo, visita, você recebe, dinheiro Meu avô, aceita? Você ainda segue as ordens do seu pai? Do meu ponto de vista, o único nesse quarto controlado pelos pais é você Caraca Meu pai comprou uma geladeira com tela e como eu tava entediado, eu fiquei fazendo montagem do Gordox Como se ele tivesse preso lá dentro Chuva bonita, chuva formosa 300 conto pra isso, cara Meu olho Maiai Miojo De acordo com o meu QI de 9 mil, você é gay Usa máscara, mano Não finge o ser que não sou Covid Mas de verdade, eu sei quem são Na tradição ilerandesa, toda vez que você faz uma doação de sangue Você recebe a mesma quantidade doada em cerveja para repor o ferro perdido Meu tio Acólatra Será que ele está pensando em mim? Qual foi a merda do vídeo que eu deixei like e foi excluído? Que? Minha coluna tá normal, mano Larga de ser chato Eita coluna aí, pô Tá assustando já Venom Correndo Crescendo Absorvendo Comendo Lambendo Sofrendo E o último alívio eu não consigo ler, não Tenta ler, hein Desculpa por não ter atendido o telefone, mãe Estava vendo carinha de anjo na Netflix Filho, como muda a foto no Whatsapp? Venom Homem faz cosplay de simbionte Com carnes e legumes Parece verídico O padre disse Se a orelha fosse nas costas Seria um anjo Minas específica Minas Gerais Já vi coelho Vê de novo Tu deve ter algum tipo de retorno A motivação certa Torna um homem fraco Em um homem forte Eu costumava temer a escuridão Hoje Bato Nela Você atiraria no seu amigo por 200 milhões de reais? Eu Para que você passa isso no cabelo? Para crescer, ué Me explica Como você queimou o pinto A evolução de Resident Evil Demais Família abraça-se e chora de alegria Depois de terem testado negativo para a Covid-19 É um milagre Você sabia que dá para comprar um carro elétrico de 25 mil no AliExpress? 25 mil Envio 910 mil Vale a pena Eu e meus amigos irmos jogar Nossas skins no jogo Nossa, como você dirige bem? Você fez autoescola? Eu Obrigado Fiz sim Onde realmente eu aprendi? Doutor Driving Caraca, joguinho brabo Um alimento? Leite e pó Um lutador? Popó Uma frase? Do pó viemos ao pó retornaremos Um orgulho? Minha carreira Mob Psyco? Finos senhores One Punch Man Finos senhores A lua cheia clareia as ruas do capão A Ubisoft liberou 4 galas no Far Cry 6 Com semelhança dos personagens de Street Fighter e Mortal Kombat Garotas no telhado Que vista linda Vou tirar uma foto Homens no telhado Tirar animais do seu habitat Prendê-los Escravizá-los Pokémon Sociedade Ok Rinha de galo como minigame Sociedade Proíba rinha de galo É errado Rinha de prédios Pica Eu vi sua namorada te trair Como aumenta a fonte? Nem pensar Einstein conseguiria pensar nisso Hmm Perna cruzada em formato de 4 Quarteto Fantástico vem aí Pagar 50 reais em um jogo que vem tudo liberado Jogar um jogo de graça e pagar 150 pra liberar tudo O que tem a falar disso aqui Peter? Quando sua mãe entra no quarto sem bater E você troca pra família sacana Pra ela não ver que você assiste Teoria do Ei Nerd Certíssimo Também troca pra família sacana Você dirige rápido? Claro que não Neon Genesis Evangelion Alá Lute é de robô Bissexualismo Eu caio na provação moral Discos voadores e extraterrestres Ou vou chorar KKKK TikTok Dança gatinho Dança Twitter Cancelado Instagram Arrasta pra estima e compra meu curso iPhone Rentou Abra o mangá livre A propaganda Você não vai durar 5 minutos nesse jogo Conversas Esqueleto Desde quando que o osso pega fogo no sol? Bruxa Já bebeu perfume? Creeper Tô na porta Abre aqui A J Você me deve 48 esmeraldas Anderman Oi Então Reparei que você tava me olhando lá na Golem A hora de boxe amanhã às 6 horas Não esquece Porquinho Tem certeza que isso é ouro? Eu Nada Meu cérebro Dióxido de carbono Riii Malhar perna é coisa de mulher KKKKK Você sabe qual a definição de insanidade? 30 miojos Desafio dos 30 miojos Isso é insano Tamo no Uber O motorista começa a falar coisas tristes Ele começa a acelerar sem parar Se lembra do senpai? Esse é ele agora Tome cuidado com quem você bolina na escola Não caia nessa de Enem Bagulho é virar barbeiro Levei meus cães pra tirar suas fotos anuais de Natal É realmente difícil quando você tem um cachorro super fotogênico E um cachorro em crise existencial Velho Davan Tobey Maguire Esse filme promete É muito bom ter noites de jogos relaxantes como essas Sim, apenas se divertindo com os amigos E não importa quem vence E sim todos se divertirem Jogando no Playstation 5 Na casa do primo Por coisas como essa que eu não amadureço Cosplay vs anime Você está vencendo, filho Time inimigo